Brigador Lu, Apocalipse 16, eu tava morto, mas sei que hoje vivo Duas décadas do hip hop, tome meu fruto, brother Eu sei quem sou, sei pra onde vou, sei de onde vim, sei quem aqui me colocou Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós, ao som da sua voz Minha alma floresce, frutos nascem, flores crescem Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida Cuidou de cada folha, cuidou de cada galho, fez em terra, seca, germinar, copa bonita E sou a semente que não secou no sol, sou a semente que o pássaro não devorou Sou a semente que o espinho não sufocou, sou a árvore de bons frutos, se foi Deus quem reclutou Árvore que não produz nada, vira lenha, só serve pra queimar e vira cinza na toqueira Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu mando um salve pros GFs que me querem bem Os guerreiros do futuro que não cremem pra ninguém Sei que são muitos, sei que tão em várias missões, se multiplicam diariamente, já passam de milhões Estão em vários bairros, quebra das estados, e é sempre com prazer poder revisitá-los Uns tão brotando, outros já tão produzindo, alguns estão cansados, suas folhas tão caindo Tem problema não, deixa aqui com nós chefão, peço apenas que abençoe toda essa nova geração Onde eu vou, planta amor, onde chego, levo paz É por isso que tenho o carinho dos filhos e tenho também o respeito dos pais Minhas letras são plantas medicinais, sem efeitos colaterais, sem patentes multinacionais Elas curam drogados e evitam abortos, aliviam cansaço, mandam sorrisos sem rosto Árvore que não produz nada, vira lenha, só serve pra queimar e vira cinza na toqueira Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois bachado nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois bachado nenhum vai cortar a minha raiz Olha pro Amazonas, lá tem árvore pra caramba, tem várias lá em Minas que tão firmes e não tomam na Bahia É só valente, tronco esportes de raiz, dos é rap e os pomares estão verdes e viris Ei, Rio, gente viu a floresta, sobe o morro, desce do outro lado Arrebenta o concreto e brota até no asfalto É tanta planta rara, sai até da areia da praia Pernambuco também tem demais, doces frutos em Goiás Santa Catarina, é só fruta docinha São Paulo, terra minha, tenho aqui frondosos conterrâneos Só madeira de leino, a mapa é espírito santo Nem o frio impede que a goleita seja porta lá em Porto Alegre Árvore que não produz nada, vira lenha, só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois bachado nenhum vai cortar a minha raiz Essa é uma canção dedicada a todas as sementes que caíram em terra seca Mas mesmo assim produziram bons frutos em seu tempo Que enfrentaram aves de agouro, que enfrentaram espinhos, que enfrentaram o sol Mas venceram e se transformaram em grandes árvores Grandes árvores Jesus é jardineiro e as árvores somos nós 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 Pai, meu pai, dê-me forças pra honrar seu nome Que eu fique sempre firme na rocha Guerreiro é guerreiro, lutador é lutador Covarde é covarde, perdedor é perdedor O mundo é o ringue e você é o gladiador Firmeza na rocha e fé no redentor Sou mesmo um sofredor pra entender a dor do outro sofredor Fecha na mão de Deus e confia no Senhor Não desanima não, pois Jesus já tá vindo Quem plantou chorando vai colher sorrindo Não desanima não, pois Jesus já tá vindo Quem plantou chorando vai colher sorrindo Colher sorrindo eu vou, eu vou Não desanima não, não desanima não Pois a fé é sangue bom, nunca é em vão Ajoelha de novo e junta as mãos O que move montanha é o poder da oração Os covardes existem, os guerreiros não A vida é simples, mas é dura e não admite falha Não assusta não, não foge da batalha Olha o problema no olho, cai pra dentro e encara Eu sei bem o que eu falo, eu sei bem o que eu digo O mundão é cruel e não foi bom comigo Eu mato um leão por dia pra ficar vivo Um passado sofredor cheio de dificuldades Cheguei nessa idade passando perreio Várias vezes matei fome chupando gelo Foi só pela misericórdia eterna do Senhor Quantas vezes eu comia raspa do congelador Água com açúcar enganava o escômago Vendia por favor pra andar de ônibus Quanta humilhação nessa vida a gente passa Raspejei no chão pra passar por baixo da catraca Preto e pobre, mais um sofredor Que sempre trabalhou e nunca roubou Que sempre acreditou nas palavras do Redentor Eu sou mais um lutador que nunca se entregou Os anos passam e o tempo é rei Olha pra mim e veja o milagre que meu Deus fez Viva com coragem e não tema o fracasso Você consegue ser também um homem de aço Guerreiro é guerreiro, lutador é lutador Covarde é covarde, perdedor é perdedor O mundo é o ringue e você é o gladiador Firmeza na rocha e fé no Redentor Sou mesmo um sofredor pra entender a dor do outro sofredor Fecha na mão de Deus e confia no Senhor Não desanima não, pois Jesus já tá vindo Quem plantou chorando vai colher sorrindo Não desanima não, pois Jesus já tá vindo Quem plantou chorando vai colher sorrindo Colher sorrindo eu vou, eu vou As testas de família, as armas, as minhas, a jaqueta da vitrine Que nunca foi minha Os anos que passaram e não voltam mais As alegrias que eu não tive ao lado dos meus pais Os manos que se foram que eu perdi pro crime Enquanto os não me disseram nem vou imaginar Mas determinação e raça é o que me define Do meu sonho vários loucos sempre deram risada Só que eu nunca me vi assim como uma piada Riam do nariz, das letras e da roupa Riam do cabelo, da cor e da minha boca Exatamente tudo aquilo que deixa as mina louca Só que minha missão nesse mundo é outra Ó meu pai, por favor, ó meu pai, me dê forças, alivie minha dor Seja minha justiça, seja meu vingador Olha pra esse filho que chorando plantou Conta as milagrimas, esse pregador derramou Só que um dia eu sabia que o milagre vinha e eu seria Uma luz na periferia pros irmãos que me olham Eu seria um guia Moisés preto que veio do gueto Fazer o que se meu destino é desse jeito O guerreiro do futuro supera o medo Não pipoca, não foge do combate Pois guerreiro é guerreiro e covarde é covarde Lutador é lutador, perdedor é perdedor Suporte, fique forte mesmo quando a ferida arde Eu também tô de passagem, mas não vou perder viagem Guerreiro é guerreiro, lutador é lutador Covarde é covarde, perdedor é perdedor O mundo é o ringue, você é o gladiador Firmeza na rocha e fé no redentor Sou mesmo sofredor pra entender a dor do outro sofredor Fecha na mão de Deus e confia no Senhor Não desanima não, pois Jesus já tá vindo Quem plantou chorando vai colher sorrindo Não desanima não, pois Jesus já tá vindo Quem plantou chorando vai colher sorrindo Colher sorrindo, eu vou, eu vou Eu vou, 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 vou Colher sorrindo, eu vou, eu vou Eu vou, 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 vou Colher sorrindo, eu vou, eu vou Eu vou, 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 vou Yeah, pregador Lua Contigo eu sei que eu posso suportar, Senhor Pois teu poder se aperfeiçoa a minha fraqueza, Deus Trazendo a arca Por isso eu posso suportar Por isso eu posso suportar Então vamos lá Eu sigo em frente nessa estrada eterna Com cicatrizes tão profundas, portas que um arado deixa na terra Muita pressão está sobre minhas pernas Com lágrimas nos olhos que se conta uma história bela Quantas vezes parei porque cansei Quantas vezes chorei porque tive medo Quantas vezes, nem sei quantas vezes Meu bom senhor, só tu sabe quantas vezes Meus ombros sangram por causa das feridas que neles se abriram Esse é o preço por carregar o peso do concílio, mas eu não desisto Não vou largar no chão a arca da aliança Pois a marca da promessa está sobre minha testa Meus pés inchados, dói de tanto caminhar Mas vou ignorar, pois tenho lutas pra travar Deixa sangrar, pois a força que está em mim já pode suportar As dores do mundo Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar O maior dos espelhos, a vida é bem Eu sou a casa que ele escolheu para morar Por causa disso, já posso suportar No final de tudo eu vou poder dizer Que lutei um bom combate Acabei a carreira, guardei a fé E de terminar minha batalha em pé Um dia desses que eu não sei ao certo qual é Isso acontecerá até lá, não deixarei de acreditar Que maior é o que está em mim do que o que está no mundo Sem nós se enfrento tudo Tornou-se limpo ou imundo Excluído agora é aceitável Fortaleço e frágil, imaginável É o que ainda se reserva para os que creem Maravilhas e vitórias, dignas de um rei Então buscarei Quantas vitórias eu puder e lhe dedicarei O teu intermédio é que as obtive Mesmo nos dias de crise e dias infelizes Trarei o recorde que meu Deus vive e não está morto Seu espírito habita meu corpo Eu estou nele e ele me cura e seu canto As dores do mundo Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar O maior dos espíritos abrigo em mim Eu sou a casa que ele escolheu para morar Por causa disso Já posso suportar Eu sei que as aflições e tripulações Que passo aqui Jamais vão se comparar Com a glória que há de se revelar As dores do mundo Já posso suportar Já posso suportar E ouvindo a grande glória que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens Pois com eles habitará E eles serão seu povo E o mesmo Deus estará com eles E será o seu Deus E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas E não haverá mais morte Nem tanto Nem tanto, nem amor, nem dor Porque já as primeiras coisas são passadas São as dores do mundo Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar Essa é uma canção Para todas as pessoas que trazem Cravadas em suas almas e em seus corpos Dores sobre-humanas Pessoas que perderam filhos prematuramente Pessoas que ficaram paraplégicas em acidentes Portadores de doenças incuráveis Ou que cumprem penas longas e até mesmo injustas Continuem crendo 1ª São João, capítulo 4, verso 4 Maior é o espírito que está em vós Do que o que está no mundo E Viviane Carvalho Numa canção dedicada a todos Que se amam intensamente Oh meu doce, minha linda Minha flor, minha querida Sou grato a Deus por tê-la em minha vida Te amo tanto mais do que imagina Meu raio de sol, meu bem mais valioso Seus olhos os mais lindos, o cabelo mais cheiroso Coração formoso, beijo mais gostoso Você é a princesa que meu coração deseja Meu amor, eu te amo tanto Estou sendo sincero Me deixe lhe provar O quanto eu te quero Meu amor, te quero ao meu lado Creio no que diz Prometo me soltar Para te fazer feliz Meus sonhos Eu via você Eu sabia Que um dia lhe conhecer Seus braços fortes iam me envolver E em todo tempo Sempre me proteger Hoje tudo é real O nosso amor virou verdade Uma bonita realidade Que me traz felicidade Tenho seu carinho O seu respeito Amo o seu jeito E a forma como me trata O meu coração Já tem sua marca Meu amor, eu te amo tanto Estou sendo sincero Me deixe lhe provar O quanto eu te quero Meu amor, te quero ao meu lado Creio no que diz Prometo me soltar Para te fazer feliz Preciosa, joia minha Com você darei início A uma família Um lar abençoado Com conforto e fartura Dar-te-ei um castelo Que seja a sua altura Eu sempre te amarei Desse castelo você é o rei Sua mulher fiel e prestativa Eu sei Disso, querida Eu nunca duvidei Já sabia Desde a primeira vez Que te avistei Sou sua Sou sua Sou sua E de mais ninguém Paixão da minha vida E o meu paixão Então fique comigo Eu fico querido Me dê sua mão Eu caço contigo Na tristeza ou na alegria Estou ao seu lado Pra sempre, meu bem Nosso amor está selado Um amor sincero que eu pretendo lidar Um amor intenso que não pode acabar Um amor sincero que eu pretendo lidar Um amor intenso que não pode acabar Meu amor, eu te amo tanto Estou sendo sincero Me deixe de provar o quanto eu te quero Me deixe de provar o quanto eu te quero Meu amor, eu te amo tanto Estou sendo sincero Estou sendo sincero Me deixe de provar o quanto eu te quero Meu amor, eu te quero ao meu lado Criando o que diz Prometo que só sabe te fazer feliz Meu amor Meu amor Eu vou lhe fazer feliz Eu vou lhe fazer feliz Cante isso para Deus Cante para a pessoa que você ama Ou melhor ainda Cante para ambos Sem você meu mundo é triste Sem você minha alma desiste Sem você eu me sinto perdido Num mundo de solidão Onde os rostos são estranhos E me dizem não A vida muda de peso Eu me sinto um indefeso Igual um afogado Que não soube nadar Apenas dois pulmões sofrendo Com falta de ar E onde quer que eu passe Sua voz não está Fica estreito pra mim Difícil poder suportar Sua ausência nesse mundo seria Um horror Mas porque tu tá aqui Eu acredito no amor Ei, pra mim você é o único Incomparável É porque você existe Que eu não me acabo A sua companhia é doa e agradável Sem você a minha vida seria insuportável Pra mim você é único Incomparável Único, único Incomparável Único, único Incomparável Sempre que eu penso Que você também me ama Minha alma desencana E toda culpa vai embora É por isso que meu simples coração te adora Sempre cuidou das minhas feridas Sempre cuidou de toda minha vida Sempre me cercou Nunca parou de me guardar E toda vez que eu erro Consegue me perdoar Eu nunca conheço Eu nunca conheci ninguém Ninguém que fosse assim Tão bom e tão gentil Como você é pra mim Nosso amor teve começo Mas nunca vai ter fim Pra mim você é único Pra mim você é único Incomparável Porque você existe Que eu não me acabo A sua companhia é doa e agradável Sem você a minha vida seria insuportável Pra mim você é único Incomparável Único, único Incomparável Único, único Incomparável Incomparável É pra mim Minha história de amor Com você não tem fim Se estou triste Doente ou cansado Sua mão toca meu rosto E eu fico curado Amor da minha vida Meu bem Inigualável Você pra mim é tudo Único Incomparável Por sua causa Eu atravessei atmosferas Por sua causa Eu desci até o centro da terra Peguei de volta a chave da vida E te devolvi E ninguém vai apagar A chama que eu próprio acendi Por amor Foi por amor E somente por amor Pra mim você é único Incomparável Porque você existe Que eu não me acabo A sua companhia É boa e agradável Sem você a minha vida Seria insuportável Pra mim você é único Incomparável Único Único Incomparável Único Único Incomparável Único 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 na escuridão, ninguém vai me impedir de brilhar, nada impedirá que meus raios cheguem onde tiverem que chegar, enquanto eu estiver no mundo, eu serei a luz do mundo, eu serei a luz do mundo, deixe sua luz irradiar, como o sol do meio dia que brilha forte, brilha que traz vidas quando a morte esquenta a alma, deixa os ossos mais fortes, você vai resplandecer os pequeninos precisam da sua luz para poder crescer, que ela não fique apenas na mente dos intelectuais, mas que explodem lucidando também os demais, dos pais até os filhos que se acendam todas as candeias, o poder do louvor destrói cadeias, igual os vagalumes imite as estrelas, imite as estrelas A água do domingo sempre não há Eles ilusem a tensidão da escuridão, eles ilusem E eu também vou me deixar, na pequena luz brilhar Aonde quer que eu vá, vou brilhar, vou brilhar Eu vou deixar, minha luz brilhar, iluminar Qualquer lugar em que eu pisar, as trevas vão se dissipar Podem dizer por aí que o lu brilha e reluz, mas o lu não tem luz próprio A luz do lu vem de Jesus, eu sou Que nem a lua que reflete o brilho do sol Minha missão é igual, o objetivo é o mesmo Levar o amor pra quem só conheceu desprezo Iluminar nas madrugadas pra andar sem tropeço A luz bota as trevas pra correr Ela chega e a escuridão começa a se dissolver Até o dia em que o mestre te chamar Fique firme e deixe sua luz brilhar Vaga no domingo sempre não há Eles ilusem a tensidão da escuridão Eles ilusem, eu também vou me deixar, na pequena luz brilhar Aonde quer que eu vá, vou me dar, vou me dar Ela mora comigo, ela mora comigo Ela tá dentro de mim, ela é o meu abrigo Ela mora comigo, ela mora comigo Ela tá dentro de mim, ela é o meu abrigo Pela sua luz, outros são abençoados As nações lhe chamarão de bem-aventurado Eu sou o filho da luz, eu sou o filho da luz Até os confins da terra as lâmpadas varrem a noite Somos milhões de estrelas do esplendor do crepúsculo Eu sou o filho da luz, eu sou o filho da luz Ela mora comigo, ela é o meu abrigo O meu pai se chama Lúcia do domingo E assim, brilha no ar Eles ilusem a tensidão da escuridão Eles ilusem, eu também vou me deixar, na pequena luz brilhar Aonde quer que eu vá, vou me dar, vou me dar Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto Descendo do pai das luzes, em quem não há mudança Nem sombra de variação Tiago, 1, 17 É certo que o alvorecer traz os primeiros lampejos Também é certo que a luz seja maior que todos os demais desejos Vagalumes 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 Brilha no ar Vagalumes Eles ilusem na imensidão, na escuridão Eles ilusem E eu também vou me deixar, minha pequena luz virar Aonde quer que eu vá, vou me dar, vou me dar Foi, 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 foi Fui no Brasil, no seu sangue, minha vida agora vale muito mais do que valia antes Olho por olho, mente por dente Já era tão no tempo da graça, agora é tudo diferente Deus fez minha alma e me deu de presente Onipotente, onisciente, olha aqui lá na frente Deus de fogo, Deus quente, Deus dos cre�entes Vai, Luciano, represente Faça da sua vida algum bom desperdício Viver que nem os nó é tolice Preserve seu tesouro, não seja todo Cê sabe, sua vida faz mais do que ouro Ha, pra que brigar? Ha, 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 ha Pra que leildade? Se o maior mandamento que eles não deixou Foi, 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 foi se amar Fui contado com seu sangue Minha vida vale mais do que antes Sem Deus sua mulher incondicional Vagaluno passa mal, passa mal, muito mal O escravador é mais que livre Meu rabi fez de mim o príncipe Seu amor é fenomenal, incondicional Me faz tão bem, me deixou legal É fenomenal Vagabulho é mancada e não quer saber de nada Só presepada, só parada errada Não percebe que a vida é um jogo coletivo Que Jesus foi ferido pra você poder tá vivo Glória, glória, com a bênção do céu Nasceu pra coordenar pra preferir o ser réu Dispensou a norma de grinada e véu Aí é cruel, não é legal Sem Deus o amor incondicional Vagabundo passa mal Muito, muito mal Onde quer chegar, o que quer provar Sem Deus não vai a nenhum lugar Blue, black, black, zoom Sem Deus não vai a lugar nenhum A cruz, o pego, a dor, a ferida Comprou e salvou a sua e a minha vida O escravo agora é mais que livre Meu amado rabi, vive e tá me ouvindo E fez um fri, 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 fri Se filatino Lá, 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 latino Fui comprado com seu sangue Minha vida vale mais que antes Sem Deus o amor incondicional Cadabundo passa mal Passa mal Muito, muito, muito mal O escravo agora é mais que livre Meu rabi fez de mim um príncipe Seu amor é fenomenal Incondicional Me faz também Me deixou legal Fenomenal Fenomenal Glória a Deus que venceu o mal Pelo sangue do calvário Fenomenal Meu rei Me amou primeiro, pagou o preço Comprou a vida E me deu Fui comprado com seu sangue Minha vida vale mais que antes Sem Deus o amor incondicional Vagabundo passa mal Muito, muito mal O escravo agora é mais que livre Meu rabi fez de mim um príncipe Seu amor é fenomenal Incondicional Me faz também Me deixou legal Fenomenal Fenomenal Comprado com sangue Comprado com sangue Minha vida vale mais do que valia antes Comprado com sangue Minha vida vale mais do que valia antes Comprado com sangue Minha vida vale mais do que valia antes Amor Incondicional Amor Incondicional Amor Incondicional Amor, incondicional Amor, incondicional Amor, incondicional Amor, incondicional Yeah, yeah Fregador, luz, traz até você A tática de guerra para triunfar Basta o muio pra cima e vamos lá Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão e faça ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão e faça ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão e faz que nem Sansão Vai na força do Deus vivo e desce a mão Só que o soldado eficiente não vacila Não cai duas vezes no chaveco da Dalila Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás Vai respirar, essa guerra é longa e não Acabou ainda Briga brigador, que nem prega o brigador Mas briga com amor por paixão Na peleja, pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é Que nem rock, pau boa, toma só que ainda fica em pé Sangre pelo sóio, sangre pelo nariz Mas não deixe escapar a chance de ser feliz Não é o que cê quis, o que sonhou a vida inteira Então vou mandar pro chão e me enrolar na bandeira Derrotado dessa briga, pode crer que eu não saio O troféu é meu, pois o campeão sou eu Então é bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, é fato, faz ficar no chão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Desce a mão, vai, desce, desce a mão Monstrão, monstrão, vamos lá, quero ver Bota pra dormir, prova que o mister muita treta é você Leão no meio dos lobos, o louco dos lobos que troca E dê a conselha dos santos de semeio comprando Só que aí, não dá nada na hora de colher A gente colhe dando risada Ninguém me pega, tô ligeiro, não paro nos cantos Do lado pro outro, direita, esquerda, um, dois, um, dois Zig zaga, zigue zaga, esquiva e sai Na balha cega, aqui não corta nada Eu fui preparado pra guerra de fuzil e granada A direita é uma bomba, na esquerda uma tonelada Onde explodir, me atira, foi que não vai sobrar mais nada Bateria, time, isso não vai adiantar Pois eu sou daqueles que não dá pra rastear Uma vez que disparou, não dá pra segurar Martela, martela, martelo Vou dar pressão, que nem crocão, sacode a terra Marca uma geração, bato pesadão, faço ficar no chão Bate pesadão, bato pesadão, bato pesadão e faço ficar no chão Bate pesadão, bato pesadão, bato pesadão, mando inimigo para o chão Sou brigador das ruas, brigador dos ringues Sou soldado de elite, não me subestime Brigador do tatame, brigo na faculdade Quando eu faço o exame, brigo pra me graduar, pra me profissionalizar Brigo com demônios, brigo com o diabo Brigo comigo mesmo quando de Deus eu me abato Brigo com as lojas que tenho que bater Brigo pelas barrigas que tenho que encher Luto por um sonho que não vou deixar morrer Luto pela paz real que eu quero conhecer Por isso brigo com o inimigo que tenho que derrotar A guerra é só uma ponte que me atravessa para mais gentilar Os soldados de elite é que são condecorados Os valentes corajosos é que são lembrados Quem não tem pegada nunca nem é citado Seu nome não fica escrito, então é apagado Não tem vez pros fracos, não tem vez pros fracos No mundão cruel não tem vez pros fracos Bate pesadão, bato pesadão Bate pesadão e faça ficar no chão Bate pesadão, bato pesadão Bate pesadão, mando inimigo para o chão Bate pesadão, bato pesadão Bate pesadão e faça ficar no chão Bate pesadão, bato pesadão Bate pesadão, mando inimigo para o chão Bate pesadão, bato pesadão, bato pesadão Bate pesadão, bato pesadão e faça ficar no chão Com os olhos de quem quer ter uma oportunidade Com os olhos de quem quer ter uma vida de verdade Assim que eu olho, assim que eu vejo Grande eu penso, grande almejo Com os olhos de quem quer ter uma oportunidade Com os olhos de quem quer ter uma vida de verdade É assim que eu olho, assim que eu vejo Grande eu penso, grande almejo Quem ousou o conquistar e saiu pra lutar Chega mais longe, tem gente que nem quis tentar Multiplica seus calentos, não enterra, não Senão na hora da verdade vai ser uma decepção Tem que correr, tem que superar Tô aqui doer, não vou brecar Minha ordem e progresso, deixa que eu mesmo faço Boto o pé em joia e força nos meus braços As muralhas que eu puder, eu mesmo derrubo Aquelas que não der, Deus põe no chão Pra mim, nem preconceito, nem racismo Nem inveja, nada me para antes do fim Nem olho gordo, nem conspiração Pra que faria, bate na minha porta, nem cai no chão Eu chuto pra longe toda arma, vibração Eu sou mais que vencedor Nada nessa vida é impossível pra mim Eu nasci pra conquistar Nada nessa vida é impossível pra mim Nada, nada nessa vida é impossível pra mim Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa pra tentar te oprimir Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa pra tentar te oprimir Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa pra tentar te oprimir Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa pra tentar te oprimir Mas eu me desfila, só eu sei o que passei A vida não é fácil, mas eu tô ligado, sei Eu sigo meu caminho, eu afirmar, eu tô aí Não há nada nessa vida que me faça desistir, são várias fitas Só segura que é enorme, força de vontade, pensamento forte Pegue a mão pro alto e faça a diferença, fique sempre em paz com a sua consciência No caminho certo em direção ao futuro, cantando com alma e sentimento puro Não siga cultura pra fugir da miséria É uma das poucas opções porque aqui a coisa é séria Com ser um maçarico eu vou deixar a chapa quente Tenho fé em Deus e o poder da minha mente Amiga e miliano tamo aí virando a mesa Cataramanga, brilhamento surpreso Se disserem pra você que você não vai conseguir Deixa falar, deixa falar, deixa sorrir Já disser isso pra mim, hoje eu tô com o microfone Porque a vida não é o caminho pro sujeito homem Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa pra tentar te oprimir Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa pra tentar te oprimir Maravilha e se graça, eu sei o que passei A vida não é fácil, mas eu tô ligado, eu sei Eu subo meu caminho, eu fio mal, tô aí Não há nada nessa vida que me faça desistir Só várias vidas que se assegura quem é nóbio Força de vontade, pensamento forte Então erra a mão pro alto e faça a diferença Fique sempre em paz com a sua consciência No ringue na pista ou na vida Eu sou especialista, nós aqui não brinca Só espartano quem não foge do bang Então coloco nós e aumenta a gangue No ringue na pista ou na vida Eu sou especialista, nós aqui não brinca Só espartano quem não foge do bang Então coloco nós e aumenta a gangue Bang, 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 bang Coloco nós e aumenta a gangue Bang, 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 bang Coloco nós e aumenta a gangue Que é o heró Do que quem levou na pele pra poder falar com o povo Que é na alma a solução Do que nossa gente unida pra sacar essa ferida da discriminação Do que os filhos da miséria no faró A sua espera pra te deixar sua intenção Do que, do que, ah Valeu Pregador Lua Salve Jornal Charlie Brown Jr Apocalipse 16 Na humildade, valeu geral Veja a incentives Premisa da rocha Boa Co-feira da graça Boa Muita treta, muita treta É muita treta, viver num lugar onde ninguém te respeita Onde a polícia rola e deita em cima dos humildes Ela espanca uma padecida de onde bem Ela pega o menor e joga ele na febem É muita treta, o presidente, traidor que a gente tem Que se vendeu ao opressor por um baixo preço Traidor que deixa o inimigo levar a riqueza do seu próprio berço Graças a ele o gringo vem aqui e monta empresa Escraviza mão de obra, meu povo fica com o pior, fica com as sobras É muita treta, vira paz cada vez mais distante Ouvir tiros e saber que são meus manos se afogando no próprio sangue Muita treta, muita treta É muita treta Muita treta, muita treta É muita treta É muita treta, ver educação restrita Os mano morrendo na fita, então por isso reflita Insista por melhores condições pro seu povo e pra você Para isso é necessário um correto procedente Que adianta posar de arma na mão, vender droga pros irmãos Que estão morrendo pelas ruas ou dentro da prisão É muita treta, ver certos manos subirem no palco Para falar de consciência e de luta E nos bastidores traem suas mulheres e filhos com prostituta Traem nosso povo mentindo de novo Se vendeiro pelo dinheiro, se vendeiro pela fama Pela grana, mas alerto, a Deus não se engana Por isso não meto mais de ladrão Não pago de otário com água na mão Não vendo ilusão pros meus irmãos Mas prego a revolução de forma não violenta Infelizmente, querer paz é muita treta A farta da comemoração dos 500 anos de enganação 500 anos de exploração, mentira e desigualdade O que o branco e o português fez com o meu povo foi cruel e covarde Os índios morreram e os pretos que não estão nas celas estão nas favelas Meu verso tem poder É o arrastão do gueto que bota playboy pra correr O governo promove o racismo e a segregação Mas cedo ou tarde o poder voltará pra nossa mão Pois na bíblia tem essa frase escrita Bem-aventurados aqueles que tem sede de justiça Sejam eles brancos ou pretos Pois serão recompensados por Deus serão satisfeitos E só pra complementar eu vou terminar Dizendo que é muita treta O pacto que o governo fez com o capeta Norte-americano Que está longe dos draquemata, milhões por ano Eu me refiro ao álcool, me refiro a nicotina Destruição dos meus manos, destruição das mina Eu vou dizer e você pode acreditar A maior treta de todas vai ser quando Jesus Cristo voltar Muita treta 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 É muita treta! E na peste que anda na escuridão O Altíssimo será sua habitação Os anjos do Senhor te sustentarão nas mãos E os seus pés em pedra não tropeçam Não temerás a morte que assola no meio do dia Pois mal algum te sucederá Nem praga alguma em sua casa chegará Nesses tempos de angústia só nos resta o desejo Que os seus dias sejam felizes Que suas noites sejam tranquilas E que não lhes falte paz e amor Eu desejo que as bênçãos do Senhor Estejam sobre sua família E que não lhes falte paz e amor Se o universo vive em sincronia Porque o homem não copia O sol nasce e faz o dia A terra gira e faz a tarde Outro giro e a noite invade Então as estrelas se acendem Brilhando e guiando Há milhões de anos coadjuvantos na lua No firmamento acontece tudo em perfeita estrutura Diferente daqui de nossas vias e ruas Onde carros se chocam e os mortos colidem Onde pessoas se abrirem por motivos banais É tão triste quando filhos enterram seus próprios pais Mais triste ainda quando os pais enterram seus próprios filhos Contrariando com isso as leis naturais Eternos rivais seguem destilando ódio Quantos nesse dia morreram na guerra pelo petróleo Quantos mais nessa noite fecharam os olhos Não tornarão abri-los quando o dia arraiar Isso é triste cantar Mas temos que continuar E que na sombra do impotente Você venha descansar Que os seus dias sejam felizes Que suas noites sejam tranquilas E que não lhes falte paz e amor Eu desejo que as bênçãos do Senhor Estejam sobre sua família E que não lhes falte paz e amor Os anjos do Senhor vão me guardar E os meus dias na terra vão se multiplicar Quando eu chamar seu nome Minha angústia então desaparecerá Os anjos do Senhor vão me guardar E os meus dias na terra vão se multiplicar Quando eu chamar seu nome Minha angústia então desaparecerá Eu desejo que os seus dias sejam felizes Que suas noites sejam tranquilas E que não lhes falte paz e amor Desejo que as bênçãos do Senhor Estejam sobre sua família E que não lhes falte paz e amor Eu desejo que as bênçãos do Senhor questo Matação do Senhor Matação do Senhor Atenção todas as viaturas na região da zona sul próximas ao campo limpo Veículo em alta velocidade nas imediações do Capão Redondo Sentindo estrada do M.Bormirim Tô de passagem mas não vou perder viagem Pra correr nessa pista tem que ter coragem Eu passo por cima de quem tá de crocodilagem Anos luz à frente mas não pense que é milagem Eu jogo em quinta e esqueço a embreagem Nas ultrapassagens não fecho os outros manos Só que pede back nenhum frustra meus planos Aqui é vela escola, aqui é milianos De milha em milha eu chego lá Só que antes tenho outras quebradas para colar Meu passo é rápido, tento acompanhar Veloz que nem bala, tirei o pé do freio Nada me para, eu vou chegar primeiro No peão com os parceiros que também são de ação Desviando dos buracos que atrasam o lado Quantos carros nessa estrada eu já vi parados Não aguentaram o tranco e o motor fundiu Só que eu passo a mil, esperto no volante O que mais tem na rua é paranoia delirante Pique monstrão, pegada robô gigante Domino a estrada que nem o vigilante Seja ligeiro pra me acompanhar Se não tem gás sai da frente, me deixa passar Se a chave esquentar, eu encaro Se a curva apertar, não, não breco Se o farol fechar, fico esperto Só que eu vou parar, mas não vou Se a chave esquentar, eu encaro Se a curva apertar, não, não breco Se o farol fechar, fico esperto Só que eu vou parar, mas não vou Não tenho medo da vida, pois tenho Deus sem mim A minha vida é uma pista onde eu sou feliz Não é fácil, mas mesmo assim não vou desistir Vem para a pista, você também pode ser assim Eu não vou parar, nem desanimar O caminho é longo, mas eu vou até o fim Eu não vou parar, nem desanimar O caminho é longo, mas eu vou até o fim Se a chave esquentar, eu encaro Se a curva apertar, não, não é coro Se o forão fechar, fica com o espaço Só que eu vou parar Se a chave esquentar, eu encaro Se a curva apertar, não, não é coro Se o forão fechar, fica com o espaço Só que eu vou parar Mas não vou rapidão que nem laser Igual Speed Racer Eu vim pra vencer e não para perder De ponta a ponta eu domino a prova A cada dia sempre numa corrida nova Deus tá comigo e guia minhas rodas Comanda meu roteiro e faz minha segurança Aí eu chego bem e fico a pampa Guio com certeza, piloto na confiança Eu não vou parar, vou continuar Tempo feliz, sei desanimar Eu sou assim em qualquer lugar Tá bom pra mim? Eu não vou parar, vou continuar Tempo feliz, sei desanimar Eu sou assim em qualquer lugar Tá bom pra mim? Não tenho medo da vida, pois tenho Deus sem mim A minha vida é uma pista onde eu sou feliz Não é fácil, mas mesmo assim não vou desistir Vem para a pista, você também pode ser assim Queimo o chão, marco asfalto É nóis na pista voando baixo Se a chave esquentar Eu encaro Se a curva apertar Não, não breco Se for não fechar Fico esperto Acha que eu vou parar Mas não vou Se a chave esquentar Eu encaro Se a curva apertar Não, não breco Se for não fechar Fico esperto Acha que eu vou parar Mas não vou A vida é uma corrida Seja quente, não esfria Você é o piloto E Jesus é o guia Ninguém aqui vai parar Eu não vou parar Tô firme na carreira E quem tentar ultrapassar Vai comer puleira Pelo Sérgio Sass Fala aí Lu Salve salve meu compadre Ale Só na parada Opa, tem plusor e APC Swing brasileiro Latino-americano Só tem um senhor Um só O nome dele é Jesus, é Jesus Yo 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 Um cheiro Com meus trejeitos E defeitos E situações Eu fui notando Que sua paciência Não acabava Tava pra sacar Seu amor Era profundo E maneiro Com esse amor Dá pra abraçar O mundo inteiro Te louvarei Até o dia amanhecer Te louvarei Te louvarei Até o dia clarear E as nações Onde irão reconhecer Que Jesus Cristo É o Senhor Em todo lugar Em qualquer país Em qualquer lugar Em qualquer fronteira Não existe barreira Do seu amor Me alcançar Estou feliz Agora Estou seguro E numa boa Com esse amor divino Canto pro Brasil Canto pra qualquer pessoa Te louvarei Até o dia amanhecer Te louvarei Até o dia clarear E as nações Onde irão reconhecer Que Jesus Cristo É o Senhor Em qualquer lugar Te louvarei Até o dia amanhecer Te louvarei Até o dia clarear E as nações Onde irão reconhecer Que Jesus Cristo É o Senhor Em qualquer lugar Enquanto eu tiver Folego Nos meus pulmões Lhe renderei louvores E lhe cantarei canções Só rendirei Seu nome Em todas Minhas orações Contemplarei Sempre a bondade Do Deus Que me criou E se um dia Eu não puder Mais cantar Ainda assim Vou voando Meus pensamentos Tu vai estar Até o dia Que contigo Eu for morar Sua salvação E seu reino Irei anunciar Todas as nações irei Vão onde meu Senhor mandar Eu peço de novo Falta logo E vem me buscar Levar seu povo Para onde tu está Até o primeiro raio de sol nascer Te louvarei Quero te engrana Eu quero te engrana Te louvarei Até o dia clarear E as nações ungirão reconhecer Que Jesus Cristo é o Senhor em todo lugar Tô feliz com a vida Tô feliz com tudo Tô feliz contigo Vem junto comigo Tô feliz com a vida Tô feliz com tudo Tô feliz contigo Vem junto comigo Jesus Cristo é o Senhor em todo lugar